Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga, mano Miguel... Está no canal sério! É isso aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hora Vaga! E hoje nós estamos trazendo um joguinho de celular aqui, muito da hora, muito bacana, muito resenheiro, muito engraçado, que é os sticks, mano, esses caras são demais, velho! Cara, esses bichinhos pretos aqui são os demônios, velho, sério mesmo! Que bozo! Vamos lá galerinha! Bom, eu não quero comprar nada! É, eu quero jogar, velho, vamos lá! O single play... O bolo faz dois... O bolo faz dois... Eu não quero, eu quero o quê? Eu não quero nada! Vem, mano, compra essa bosta! Eu não quero comprar nada! Compra esse negócio! Não! Vamos começar! Ó, vocês estão vendo aí que eu sou esse bonequinho preto! Que jogo bosta! Cala a boca, ô mano Miguel! Como é que é esse jogo? Isso é um jogo... Ó, ó... Muito da hora, velho! Sai, velho, não bate rio, eu sou mestre espalho, mano! Eu sou um pouco! Tá! Mata! Tá em demônio... Eita! Briga, briga, briga! Toma, toma, você não queria? Olha aí, ó... Eu adoro quebrar as coisas! Eu quebro tudo, velho! É muito bom esse joguinho, velho! Diverte pra caramba, olha só! Vou pegar essa moedinha, eu tava com muita vontade de pegar essa moeda, sério! Ui, ai, ô... Choro, meu amigo, eu sou do Street Fighter, não vem não! Eu vou dar um prafete soforuga aqui nele, ó! O quê? Choro, prafete soforuga! O quê que... Ué, ainda tá em pé, mas tu tem muita coragem, velho! Vamos lá, galera, vamos lá! Eu só saio daqui quando passar essa fase... Amorão! Se vocês quiserem, eu faço sério desse jogo, velho! Diverte! Vai, entra aí! Que jogo de girico! Que girico, mano! Não, não é bom, joguinho é bom, velho! Eu não tô vendo nada de bom, hein, não! Ô, eu entrei antes, entrei... Ô, eu tô... Onde de quem bate em primeiro, olha! Morreu! Não, é, toma, toma! Agora vem a caça! Só pegue soforuga! Ué, pai! É, você não sabe o que é Street Fighter, mano! Não sei. É mesmo! Vamos lá, vamos lá, meu bonequinho preto! Ele é da minha cor, velho, ele tá usando... Buna! Ele tá usando um negocinho verde, igual eu... É, não sei o que é isso, né? Ó, vem cá! Não dá chute no vento! Eita, filho da mãe! Vai, vai, vai! Toma, toma! Mano, Miguel, pra que essa zoada? Ninguém entende nada disso! Eu não sei! Eita, preula, velho! Esse cara é o cabelozinho! Toma! Cênia, vai se levantar! Você tem coragem, hein, mano! Dá um radinho, meu! Vou entrar aqui agora! Tá pulando por quê? Ah, porque ele tem compasso, ele quer... Vem cá, vem cá! Ui, ah! Ui, eu ganhei tanto, velho! Toma! Toma! Vem cá, vem cá! Ô, vermelhinho! Ah, esse aqui estirou, mano! Você não levanta mais, não! Vamos lá, gente! Vamos lá, galerinha! Bom, estamos indo bem! Essa aqui é a segunda fase! A primeira eu fui mais pra testar, pra saber como é que... Como é que eu me importava no game! Olha, olha, vem cá! Eita! Pisa barata, vai! Pisa barata! Agora, barata, 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 barata! Isso! Maduga! Você não sabe lutar, velho! Vem cá, vem cá, vem cá! Isso, isso! Isso! Xiii, como é que... Olha, olha, olha! Não jogo lixo nada, mano! Isso aqui é muito ó! Peraí, deixa eu subir pra cima dos bichos aqui, ó! Vai! Tem que quebrar, amigo! Vai! Isso é um lixo! Vou-vos embora! Passar cinco anos! Vamos lá! Por que sempre tem que entrar no banheiro? Porque os caras matam os caras, mano, e pegam as coisas, tá ligado? Venha, venha! Eu vou matar de dois, assim! Aqui, ó! Uh! 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 Nossa, gente! Se afastem da tela pra não adoecer, é sério! Como é que ela não dá? Cangou, por lá? Vai, vai! Street fight! Street fight! Shafat e Forugan! Sério, vocês nunca ouviram o... Shafat e Forugan! Shafat e Forugan! O que é que você quer, Altar? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! O cara subiu na mesa! Eita, filho da mãe! O cara não faz nada! Tá correndo! Vai, vai, vai! O idiota tá apanhando aqui, velho! Tu não faz nada! Vem cá! Fé, fofoa! O bicho ainda tá em pé, velho! Eita! Toma! Urra, caiu! Morre! Morreu! Deixa eu jogar um pouquinho? Não deixa você jogar, mano! O cara tá correndo por quê, mano? Bora, bigodudo! Esse é o Mario Bros, velho! Eu salvei o Mario! Eu salvei o Mario, gente! Aí, ó! Quebrei todos os vídeos! Eu não gosto de... O jogo faz muito sentido! Peraí que... Aí, ó! Quebrei outro negócio aí, ó! Opa, eu tenho outro aqui, ó! Isso! Tá vendo? Vai! Eu tô demais! Ele vai se levantar, sai! O cara lá! Vem! Não! Seu idiota! Não mexa com o meu amigo! Pô, ele vai ficar de pé, mano! Vem cá, vem cá! Toma! Vou dar um chufru, chufru! Fica em pé! Levanta! Help, bebê! Vai, vai! Me ajuda! Vem comigo! Vem comigo, idiota! Ah, tem um negócio aqui, hein! Não tem nada! Ah, o meu bonequinho não quis vir comigo, velho! Nossa, velho! Eu quebrei tudo! Eu tô endebrado, ó! Vai, 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 vai! Nossa, que corredorzão! Não, eu sei que tu tá gostando desses jogos! Cara, muito bom, velho! De verdade! Eu tô falando sério! Eu não tô de cachorrada! Como eu tô começando? Eu indico que vocês baixarem o joguinho! Vou até olhar o nome depois, que eu não lembro o nome desse breguês! Tá bom, vamos embora! O nome é... Vamos lá, é o bicho pretão encapetado de faça verde! É o nome do jogo, é? É! Que massa! Ah, você tava aqui me esperando, né? Sai daí, deixa de me assombrar, ô, mané! Ele tá correndo atrás de tu igual um boiú! Vai, entra! Muito obrigado, boiú! Nossa, velho! Vem cá! Eita! Eu não deixava! Vem cá! Nossa! Não, agora ele tá ali! Bateu, bateu, agora você já era! Vem cá, você vai apanhar na cara! Oi, tem outro aqui, ó! Oh, meu Deus do céu! Tu é muito... Uh! Explode assim, né? Explode, ó, ó! Nossa, eu salvei o Michael Jackson, hein? Só eu! A viada! Não, Michael... Salvei dois, hein? Salvei dois, hein? É porque eu tô de óculos! Ganhei! Travou! Não, travou não, velho! Travou sim! Ah, sucesso aí, ó! Ganhei, hein? Aí, gente! Conseguimos, galerinha! Cuspiu na minha cara esse homem! É pra vocês aprenderem a não mexer comigo! Mas não tá fazendo! Boa, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Muito daorinha aí! Os bonequinhos pretos... Depois eu vou olhar o nome e ir pra colocar pra vocês aí, beleza? É isso aí, pessoal! Muito obrigado! Mano, Miguel, se gostou do vídeo, faz o quê? Deixa o like! E o que mais? E se você for novo, se inscreve aí, beleza? É isso aí, pessoal! Se inscreve no nosso canal! É muito daorinha, anda! 2.200 inscritos! Acho que é a verdade! E mete like! Mete views aí! Espalha nosso canal pra humanidade! Porque eu quero ver um apocalipse zumbi se inscrever no meu... Não, um apocalipse zumbi, não! Mas se inscreve aí, pessoal! E até a próxima! Valeu e fui! Fui! Não fui! Valeu e fui! Não fui!